Boa tarde pessoal, meu nome é Girlene, eu falo do canal Vlog Girlene, né? Do Cultivando Plantas. Estou aqui pra mostrar pra vocês essa belezura, olha só. Mais uma das minhas fofuras que eu consegui comprar. Essa mudinha aqui é um cacto, mais uma pra minha coleçãozinha pequena. Ele não tinha um nome de identificação não, mas tá parecendo cacto castelo. Mas enfim, assim que ele for crescendo a gente vai ver qual que é. Tá bem pequenininho, mas tá bem lindo, olha. Tão de mudinha. É isso aí, então fica aí com mais uma mudinha, com mais um vídeo. Do cacto que eu adquiri hoje. Eu vou tá replantando ele, né? E tenha uma ótima tarde, fique todos com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.